Seja bem-vinda ao canal da Família Mello, meu nome é Priscila e não esqueça nesse vídeo aqui de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sino de notificações para que você possa receber novos vídeos, família. Arrume-se comigo, que eu vou sair, aí eu tô usando isso aqui, tá até velha, família, essa embalagem aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, deixa eu colocar aqui perto aqui da câmera, ó, Renew Clean, é gel de limpeza facial, então já deixo lá no banheiro quando eu vou tomar banho, aí depois do banho eu já faço essa limpeza, antes de colocar a maquiagem. Eu não gosto de nada, cheguei pra ficar, eu nunca uso não, tá, família? Eu gosto de coisa simples, coisa... Eu gosto básico, esse é o meu perfil, esse é o meu jeito. A arte bonita, as maquiagens, acompanha o canal aí como a da Mary, né, que é muito chique e sabe fazer maquiagem, mas eu realmente, eu curto básico mesmo. Eu tô olhando aqui pro lado, eu coloquei aqui as coisas que eu vou precisar. O que que eu uso, família? Eu uso esse aqui, ó, esse corretivozinho. Família, eu preciso fazer uma organização na minha caixinha de maquiagem que meu marido me deu. Eu tenho dois, só que esse aqui tá acabando, tá vendo? Vou fazer igual aquelas youtuber chique, mostrar assim, né, vou colocar na palma da mão e mostrar. Corretivo, corretivo, alta cobertura. O meu é, geralmente, a base é médio, cor média, porque eu sou branca, mas às vezes eu fico no sol, aí o rosto fica um pouquinho queimado de som. Não sei se vocês vão conseguir ver, esse aqui já tá acabando já. Eu vou adiantar o vídeo pra não ficar longo. Eu passo aqui bastante, eu passo aqui um triângulo, que eu aprendi alguns vídeos aí que eu vi na internet. Eu não vou usar mais esse aqui não, que esse aqui já cagou praticamente. Vou usar o outro. Eu dou uma batidinha. Família, aqui tá um calor, o ventilador tá pra lá, se eu colocar pra cá vai atrapalhar a gravação. Mas não sei se vocês conseguiram ver, porque na hora que eu tava gravando, sem querer eu desliguei a gravação, eu coloquei o corretivo aqui embaixo dos meus olhos. Aí eu vou colocar corretivo um pouquinho aqui. Onde eu tenho um pouquinho de mancha, que eu tô passando até creme. Aí eu bato assim, porque eu tenho que comprar aquela espuminha. Eu até fui comprar minha base, que acabou, e eu esqueci de comprar essa espuminha. Ela é muito boa. Aqui também, que me deu uma espinha, parece adolescente. Aqui também, passa um pouco. Dou uns pinguinhos aqui. Eu não gosto de passar muito não. Aí eu bato assim. Eu não vou exagerar não, família. Porque tá muito calor. É só pra não sair de casa sem maquiagem nenhuma. Mas tem hora que o calor é grande, que nem dá vontade de colocar maquiagem, viu? Porque eu não tenho aquele negócio, não sei se é prime que você fala, como é o nome daquilo. Esqueci. Eu não entendo nada de maquiagem, família. O negócio que fixa é pra não... Pra não derreter no suor, calor. Aí eu passo assim, ó. E bato. Pra absorver. Aí da próxima vez que eu fizer a maquiagem... Eu sei que de repente tem alguém que fala Ah, Priscila, não é assim que se maquia. Família, eu sei. Eu sei disso, mas... Eu não fiz curso de maquiagem, então... Não tem como ser perfeito, tá? Aqui eu boto um pouco aqui no meu pescoço. Não tem como sair perfeito, não. Porque eu não entendo de maquiagem. E se eu fizer curso de maquiagem, seria pra maquiar alguém. Porque eu mesmo, como eu disse, eu não gosto de maquiagem... Não sou chegada em coisa pesada, entendeu? É... Como é que você fala a palavra? Eu não gosto de coisa muito assim... É... Sombra, essas coisas escuras. Batom escuro. Eu não gosto nada disso. Tá? Aqui... Ah, tem umas falhas na minha sobrancelha. Eu uso preto, mas eu uso só em cima, tá vendo? Bem pouquinho. Senão aparece. Só. Tá vendo? Praticamente nem apareceu. Aqui eu tenho um monte de gloss. Mas eu vou usar esse aqui, ó. Quem não conhece esse moranguinho aqui? Ele é muito antigo. Eu amo esse moranguinho. Eu comprei esses dias esse moranguinho. Família, eu vou usar aqui o moranguinho, tá? Como eu tava mostrando pra vocês. E... Não consegui gravar aqui pelo tripé. Porque acabou... A memória do meu telefone. Aí eu tô gravando de outra maneira e... Só dá pra gravar eu segurando aqui no botão. Mas eu vou usar esse aqui, ó. Esse moranguinho. Deixa eu ver se eu consigo passar. Pode passar até com pincel, mas eu vou passar mesmo com... Com o dedo. Minha boca, ela já é contornada, tá vendo? Ó. Aí não tem mistério. Aqui, família. É... O que acontece? Eu nunca uso. Nunca uso mesmo. Até mesmo porque tá uma vergonha. Tá vendo, ó. O... Blush. Não sei se vocês conseguem ver daí. Na verdade, ele é bem rosa. Eu vou usar o pincelzinho aqui, ó. Pincel. Não sei se vocês conseguem ver. Porque eu tô com uma mão só. E eu dou uma batidinha na mão. Só que eu tô dando uma batida na minha perna. Porque com uma mão só é meio difícil. O que é que eu faço? Eu faço assim, né? Uma marcação. Assim. E assim. Família, não sei se vocês vão conseguir enxergar, não. Porque aqui tá um pouquinho escuro. Eu tô... Eu tô... Na verdade, eu tô longe um pouquinho da claridade. A claridade tá pro lado de lá. Eu não sei se vocês conseguem ver. Só que eu preciso ainda fazer a sobrancelha. Que ela já tá crescendo já aqui. Agora que eu tô vendo. Eu vou ter que tirar um pouquinho dessa sobrancelha aqui. Mas não tem como mostrar pra vocês, não. Porque eu tô um pouquinho depressa. Que eu ainda vou levar até o na vacinação. Aí eu vou só agora soltar o cabelo. Pintear o cabelo aqui. E agora deixa eu mostrar aqui rapidinho. Deixa eu mostrar nosso bebê, família, pra vocês. Aqui tem o Samuel. Tá vendo, família? Essa coisa eu gosto tanto de mamãe. Vocês conseguem ver o look dele? É uma camisetinha que tá muito calor lá fora, família. E esse short aí meio que havaiano, sabe? E esse cabelinho grande, queixeno. Cheio de cachinho, família. Aí já é 11 horas, família. Eu não posso demorar não. Porque o horário tá muito calor lá fora, família. Muito sol mesmo. Aí, por enquanto, o Theo tá aqui vendo o desenho. Ih, família. Agora que eu vi, o desenho parou. Tadinho. O desenho parou. Agora nem percebi. Agora já coloquei aí pra rodar de novo. Não sei como ele não chorou. Vou mostrar pra vocês aqui, antes que eu esqueça. É o ferro que a gente precisou comprar. Porque o nosso estragou. Meu marido foi colocar aqui na tomada. Naquela tomada ali. E deu um... PÁ! Fez um barulhinho, sabe? Até molhou aqui dentro. Meu marido esqueceu. Água no ferro. Acho que não pode nem esquecer. Ele esqueceu água aqui dentro. Que ele foi testar ontem. Olha que ferro bonito, família. Não tô sendo paga pra falar, não. Blackedec. Blackedec. Sei lá como é que se fala. Deve ser isso. Aí, muito bonito. E... Meu marido tava passando roupa ontem. Eu acho que passa bem. Eu não sei. Eu vou fazer um teste. Tem que ter um cuidado pra não cair. Porque se ficar caindo ferro no chão, estraga. Ó, tá vendo, família? A quantidade de roupa que acabou juntando por causa do ferro. Que estragou. Dois dias que estragou, começou a juntar um monte de roupa aí. Família, o sol lá fora. Tá vendo? Olha que lindo. Parece até uma pintura. Tá vendo? O céu. Olha as novenzinhas que lindas. Muito bonito. Família. Também pra falar com vocês um pouquinho aqui do aniversário aqui do Telo. Eu tava com dúvida. Porque eu comprei EVA pra poder fazer algumas coisas. E eu tava com dificuldade em ver alguma coisa, um molde do caminhãozinho, do Léo Caminhão. Mas graças a Deus ontem, hoje eu tava vendo aqui que tem um molde aqui na internet. E se der tempo hoje eu vou começar a fazer. E eu vou tentar mostrar pra vocês. Talvez eu não consiga mostrar claramente pra alguém aí que tá assistindo. Tá até fazer um dia que futuramente precisar fazer uma festinha com pouco dinheiro. Como eu comecei a fazer esses preparativos aí. E vou tentar mostrar as coisas que eu vou fazer. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Que é interessante. Caso alguém também queira assistir. Fora aí aos novos familiares inscritos no canal. Os novos que forem entrar aí no canal pra conseguir visualizar. Tá bom família? Aí eu vou falando com vocês. Aqui tá muito calor, muito sol. Não sei se eu vou conseguir gravar lá fora pra vocês. Lá no postinho. Mas eu vou... No dia de hoje não é muita coisa que eu vou poder mostrar pra vocês não, família. Fica da correria mesmo. Mas eu não posso deixar de gravar. Pra mostrar pra vocês um pouquinho do nosso dia, família. Família, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? Não esqueça de deixar o seu like se você gostou. Se inscrever aqui embaixo no canal. E ativar o sino de notificações pra receber novos vídeos. Dá um beijo pra família, amor. Beijo, família. Mãe não vai beijar a Théo não. Se não ela vai ficar com a marca do brilho labial que eu coloquei. Que é rosinha. Tá, família? Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de compartilhar com os amigos. Assistir o vídeo. Nosso vídeo do canal até o final. E não esqueça de acompanhar nossos próximos vídeos. Esse preparativo aqui pra festinha do Théo Samuel, família. Tenho certeza que vai ficar muito bonitinha a festa do Théo Samuel. E também vocês irão gostar. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tá? Muito obrigada por acompanhar aqui nosso canal. Nossa vida. Nossa realidade. Espero realmente. Não dá pra mostrar muita coisa, família. Porque no dia a dia nós fazemos muita coisa. Não teria como colocar no vídeo tudo que a gente faz no dia a dia. Mas um pouquinho a gente tenta mostrar pra vocês, família. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!